Música Eu morava numa comunidade carente, eu venho de uma família muito humilde, somos quatro irmãos, né? Sou eu, mas três irmãs. A nossa possibilidade de vida era muito pouca, muito difícil, né? Uma realidade muito difícil. Eu morava numa comunidade onde eu via minhas amigas com 12 anos, 13 anos grávidas. Alguns dos meus amigos entrando por uma vida que não é legal. Ela começou na escola de Jundô, na base, disputou alguns campeonatos do alto rendimento, mas nós vimos que o potencial dela estaria mais sendo uma mestra. O Reação mudou tudo na minha vida, na verdade, porque a partir do Reação eu entrei na faculdade, a partir do Reação eu fiz um intercâmbio, estudei inglês, me formei em inglês, estudei quatro anos de inglês. Tudo através da influência do Geraldo e da influência do nome que o Instituto Reação tem. Música A Dani é um produto que o Reação sempre procurou desenvolver, fazendo com que houvesse um desenvolvimento humano e social através do esporte. Essa ferramenta imensa que é o esporte. Então, através do esporte, a Dani hoje está inserida no mercado de trabalho, dando aula no próprio Reação. E ela é um tipo assim de um exemplo para todas as pessoas que veem o Reação e veem a possibilidade de transformação em suas vidas. Acho que o judô, para mim, eu falo muito para os meus alunos que o judô é um estilo de vida. Ele é um esporte, esporte olímpico, esporte disciplinador, mas ele é um estilo de vida. Ele ensina que na vida a gente tem que ter respeito, que a gente tem que ter humildade, que a gente tem que batalhar, que a gente não pode desistir nunca, que depois de uma queda a gente venha a superação. O que mais importante não é cair, é você saber levantar. Hoje eu passei de aluna para funcionária com muito orgulho. Acho que, para mim, isso aqui não é um trabalho, isso aqui é minha família.